Vem fazer o movimento que agora vou te mostrar É o funk carioca e você vai me acompanhar É o estilo diferente que virou a sensação Se prepara todo mundo, escuta o tamborzão Te ensinei como se faz agora, bota mais pressão Bota mais pressão, bota mais pressão Ataque do bumbum, ataque do bumbum Junto com o batidão Bota mais pressão